Se você gosta de causar com carro com designer arrojado, imagina só você chegar por aí com um estilo Master 1948, produção americana, super conservado, quatro portas, banco de couro e detalhe. Se você chegar em um lugar e não conseguir visualizar o endereço, olha só, o farol de milha é controlado. E daí você vira para um lado, para o outro, até chegar no ponto certo para você visualizar ou a plaquinha ou quem sabe outra coisa mais importante aí para você. Só que esse carro não é a única novidade não. Nós estamos chegando aqui na casa de um colecionador, que ele tem vários carros e muitas histórias para contar, mas não se resume só a carros não. A casa dele é lotada, abarrotada de relíquias, uma mais interessante que a outra. Vamos conhecer esse mundo desse advogado aqui? Vem comigo, vem com a gente! Jeep sempre esteve em alta, mas imagina esse de 1964 aqui, no seu quintal, direção hidráulica. E a gente quer saber de onde vem essa paixão. Primeiro pelos carros. Olha, o primeiro carro que eu comprei antigo foi aquele Cinca Xambó, três andorinhas, que eu era menino, meu pai tinha uma bicicleta e ele morreu, tinha uma bicicleta e eu queria ter um carro desse. Pensava em ganhar na loteria federal e comprar um carro desse. Aí eu comprei o Cinca Xambó. Você só compra, não vende? Não vende. Vai comprando? Até hoje você já comprou quantos carros? Entre os mais novos, mais antigos? Seis. Todos estão com você? Todos comigo. Todos funcionando? Todos funcionam. Olha aí, vamos dar uma voltinha nele? Vamos. Vamos ver se funciona mesmo? Cadê a chave? Cadê a chave? E a sensação que eu fico é de querer mais, de fazer um turismo, ir pro interior de Goiás. É só falar pra você aqui, tá me humilhar ou você não entrega? Não tem preço. Não tem preço. Mas, ó, entrando aqui, é praticamente um museu particular, né? Tem muita coisa interessante, muita coisa boa. Começando por esses rádios, que é uma paixão, né? Em quem coleciona. Quem é que não gostaria? Quem é que da área da comunicação não tem vontade de ter um rádio desse? Eu, inclusive, mas o senhor já disse que eu posso tirar o olho, né? É, só admirar. Só admirar. E são quantos que o senhor tem aqui? Olha, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, e mais um que está faltando, que está quatorze, tem quinze. Olha aqui, cada um mais lindo que o outro. Esse aqui é um rádio Zenit. Ele, inclusive, tem o manual todo dele. Ele fecha, né? Vira uma pasta, abre. Esse LP foi o primeiro LP da Maria Bethânia, em 69, quando a Nara Leão adoeceu e não pôde abrir o show. E ela fez o show Opinião, no teatro, que foi o primeiro LP da Maria Bethânia. E esse é o primeiro compacto, que muita gente não sabe o que é compacto, que é um LPzinho diminuto, né? Pequeno. Primeiro LP da Maria Bethânia. Essa caixa é raríssima, executiva. Caramba! Fiz comprar de mim. Ela também é de 78, que são discos do... Sinatra. Sinatra. Zeros. Tem ele cantando aqui também com o Tom Jubim. Isso é maravilhoso. E são os LPs que estão guardados aqui. 100 mil? Posso levar? Nem 200 mil. Meu Deus, que paixão é essa? Inclusive, esses LPs nunca foram tocados e o senhor nem tem o aparelho para tocá-los. Não, porque quando eu comecei a comprar, em 77, eu morava ainda na casa da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos, e eu não queria que ninguém tocasse, para não arranhar, para não danificar. Foi ao extremo, então? Aí eu guardei, fui comprando para quando eu tivesse a minha casa. Quando eu casei e tive a minha casa, começou a era CD. Que eu me opus um pouco a ter CD e deixei para comprar um toca-disco mais na frente. Esse mais na frente vai ser esse ano. Todos os DVDs do Rolling Stones eu tenho. Todos os DVDs do Joe Cooper eu tenho. Dos artistas que eu gosto, né? Meu filho toca, cavaquinho, violão, guitarra. Então, vou deixar para eles. Ou quando eu agora aposentar e ter tempo, né? Gente, para tudo. Isso aqui é o sonho de qualquer estudante de jornalismo, ou professor ou professor de jornalismo, porque aqui tem todos os jornais. O Pasquim, que circularam no Brasil entre os anos 69 e 1991, era um jornal que falava de forma humorada, mas que era contra a ditadura militar, que na época era um jornal polêmico. E o senhor tem tudo isso aqui na sua casa. A gente já quer levar. Pois é, mas não vai levar. Olha essa capa de revista, para você que é apaixonado em revista, em fofoca dos famosos, em artistas. Olha aqui, o Cruzeiro. Jacinto de Tormes aponta as 10 mais elegantes de 1955. Meus pais tinham 4 anos nessa época. Seu Darlan, acabaram suas relíquias. Não, agora eu tinha uma paixão grandinha, não. Eu tinha o gosto de todo menino, que era ter carrinho, quando eu era menino. O que ocorria na época? Meu pai era pobre, trabalhava na polícia civil e na construção civil como armador, para complementar a renda dele. Quando meu filho nasceu, eu resolvi ter os carrinhos que eu queria ter. Alô, andar de cima. Estamos chegando, hein? Para conhecer a coleção de carrinhos do seu Darlan. E aqui um ambiente completamente diferente, meio moderno, mas também tem muito a ver aqui com a sua infância, né? Questões que o senhor queria ter tido na infância, uma moto, um carro, uma bicicleta boa. Não teve, mas aqui o senhor se realizou. É, aí eu fiz essa coleção com o meu filho. Comecei quando ele tinha dois anos e fiz um compromisso com ele e ele comigo. De nunca tocar em nenhum carrinho, nenhuma moto, nenhum brinquedo desse, nenhuma réplica. E contar a história para o filho dele, que eu comecei essa coleção quando ele tinha dois anos. Olha só, aqui do lado aqui a gente tem a coleção de motos. Que motos são essas? Essas são todas as motos de Fórmula 1, de motocicleta. Olha isso. E aqui também tem esses aviõezinhos. Eles são coleções de aviões de guerra. O senhor não abre para visita, não vende, não aluga? Não, amigos meus que vêm ou querem conhecer, querem ver ou deixam ver, né? Mas tem que ter um cuidado na hora de limpar, isso dá muito trabalho, né? Porque empoera e às vezes pode quebrar alguma pecinha e faltou alguma coisa, dói no coração. Mas a gente agradece por tanto conhecimento, por a gente conhecer um pouquinho daquilo que a gente não viveu, mas que a gente já tem até saudade, né? Então, ó, até a próxima. Obrigada por nos receber na sua casa. Amém tudo, viu? Tá.